Eu sou o Vitor Ramil, compositor e escritor do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui no projeto Unocultural. Eu vou estar apresentando aqui em Chapecó, no Auditório do Lange, o show Delibab, que é baseado no meu último álbum, gravado lá em Buenos Aires, na Argentina. E vou estar apresentando ele junto com Carlos Moscardini, um grande guitarrista argentino, que gravou todo o trabalho comigo. Esse disco Delibab, o show, é todo um trabalho feito sobre poesias do Jorge Luiz Borges, poeta argentino, e do João da Cunha Vargas, um poeta do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, cidade do Alegrete. Delibab é uma palavra húngara que significa miragem, ou na etimologia, ilusão do sul. Assim de maneira fiel, contei a história até o fim, é a história de Caim, que continua matando a ver. A história de Caim, que continua matando a ver. A história de Caim, que continua matando a ver.